Olá pessoal, estou de volta e hoje com um tutorial muito simples. Nós vamos fazer um porta-pincéis com tubetes, que são esses tubinhos que a gente usa para festa de aniversário e eu usei para fazer os convites do meu casamento. Então vamos começar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei para mim. Se inscrevam aqui no canal, deixem seu comentário e sugestão aqui embaixo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.